Irrigação de diversas culturas com irrigate. Um dos grandes benefícios para o produtor que adquirir um sistema irrigate é a capacidade de irrigar diversas culturas sem necessidade de obras ou ajustes. Hoje trouxemos um exemplo disto. Esse é o cliente Juliano Gelder, que em 10 hectares irriga 5 culturas diferentes. Ele irriga quiabo, milho, berinjela, giló e pastagem. Bom dia, Vanessa. Desculpa, demoro aí por responder. A respeito, você perguntou do equipamento irrigate que eu comprei final do ano passado. O que tem a dizer é só agradecer. Agradecer a irrigate pelo excelente trabalho que vem fazendo, excelente material que é. E para mim foi uma das melhores aquisições hoje que eu fiz. Porque eu consegui aumentar a minha área plantada. Eu tinha uma irrigação antigamente, mas era manual. Perdi muito tempo, era muito trabalhoso. Agora com a irrigate está tudo mais fácil e tenho tempo para fazer outro serviço enquanto está ligada a irrigação. Aí, hoje estou irrigando aqui. Do lado direito tem duas ruínas de mandioca aqui e para cima, giló e berinjela. E do lado esquerdo está molhando uma roça de milho. Então, agora, graças a Deus, a irrigate, a chuva, chega na hora certa que a gente precisa. Mesmo que não tenha chuva, mas consegue tirar uma roça de boa qualidade. Muito obrigado a todos a irrigate pelo excelente trabalho. Se você busca por essa praticidade na lavoura, invista agora na sua propriedade. Converse com um especialista agora mesmo e dê seu próximo passo. Clique no link que está na descrição deste vídeo ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está na sua tela e converse conosco. Até a próxima! Se você está interessado em fazer chover, a hora é agora. Toque no link que está na descrição deste vídeo e fale com um especialista no WhatsApp. E aí